Pronto, o sororô estava formado, a festa virou uma casa de Irene, a polícia revistava todos indiscriminadamente, revistou-se cada cara. Até mesmo os dedinhos da Eliana foram examinados, gente que humilhação, ai Cris, eu não estou acreditando nisso. A festa da Hebe virou caso de polícia, a polícia segue sua minuciosa perícia atrás de pistas. Todos querem saber onde estão as joias de Hebe Camargo, ai eu te pergunto, mas quem será o larápio do luxo que surrupiou as joias? Vamos aos principais suspeitos, corta pra festa. Ah, pronto, começaram a falar com a gente. Não, mas é sério. Embora todos os presentes sejam possíveis suspeitos, o pânico na TV, através da sua equipe de investigação criminal, lista agora os principais suspeitos do roubo das joias da coroa. Não falo sobre isso, não, não, não. A estrela morta, a música brasileira, Ivete Sangalo, parece aflita em não mostrar o que leva no carro. Vejam que mesmo tendo um show no dia seguinte, a baiana faz contorcionismos extremos para falar com o pânico, arriscando-se a uma lesão na espinha ou mesmo um torcicolo. A pergunta é, não era mais fácil abrir o vidro de trás do carro? Ivete, o que você estava ocultando, querida? Uma suspeita menos famosa, mas também de fino trato, é Dona Helda, empresária da área cinematográfica. Como podemos perceber, seu desejo de ser igual a Hebe não tem limites. O mesmo cabelo, as mesmas roupas, a mesma cirurgia plástica e, por que não, o desejo incontrolável de ter as mesmas joias. Outros convidados, mesmo a bordo de luxuosos carros importados, saíram da festa, demonstrando claramente que não querem seus rostos na televisão. Por que tanto medo de revelar suas faces? Outro que mereceu a atenção especial de nossa equipe de peritos foi o engomado apresentador e empresário João Dória Jr. Reparem que ele praticamente ignora as questões de nossos repórteres. Você sim se preocupa com a situação do trânsito na avenida Santo Amaro. O que tem Santo Amaro com a história? E parece preocupado em ocultar algo dentro de seu elegante paletó. O que João Dória estaria escondendo? Não menos elegante, mas também suspeito, é o alfaiate de ricos Ricardo Almeida. Observem que ele prefere pagar o mico de dizer que não usa sua própria grife, só para não permitir que nosso repórter mexa em seu traje. Vamos ver se o Ricardo Almeida faz a roupa para ele mesmo. Cadê? Deixa eu ver se é Ricardo Almeida. O terno. Vamos ver se ele faz o terno para ele mesmo. Não, eu faço para mim. Como que você não consegue? Que terno é esse que você está usando? E o pior, a causa do crime pode ter sido revelada. A bela que o acompanha é uma feroz consumidora de joias e não consegue viver sem muitas delas. Estranho, não? Se não é mulher, isso é um investimento a longo prazo, né? O que isso deve gastar de joia? Olha! Agora, preste muita atenção nessas cenas fortes. Reparem como nossa estimada amiga Maria Gabriela sai apressadamente da mansão de Hebe, fugindo de nós, seus amigos, de toda hora. Não atropele a gente! Tananã! Perseguição! Mas mesmo em desabalada carreira e com os vidros totalmente negros, conseguimos flagrar algo estarecedor. Reparem o detalhe da mão de Gabi. Não seria uma joia? E seria mesmo dela o descomunal Rubi? Gabi, você tem muito o que explicar. Mas, agora atentem para o suspeito número um. Você vai ficar estarecido. É ele, Christian Pior. São inúmeros os indícios que apontam o esnobe como suspeito número um. Como a Bipinha, pobre, de Uberaba, de uma hora para outra, pode sair cantando aos quatro ventos, tô rica. Posso falar? Tô rica. De onde vem esse dinheiro? E não é só isso, não. Veja estas cenas. Christian, falastrão como sempre, mostra que sabe muito bem onde Hebe guarda suas joias. Dizem que ela tem um closet só para joias, colega. Dizem que ela tem um closet só para joias, colega. Informação esta de grande valia para quem tem más intenções. Veja como ele demonstra seu fascínio por joias. Ele nem consegue disfarçar. Olha, deixa eu ver. É o ouro, deixa eu ver. Esse menina, até o OB é cravejado de brilhantes. Tô chocado com essa mulher. Mas, o pior é a declaração final. Sua compulsão pelo consumo de joias chega a ser doente. Será ele nosso meliante? Sempre que você estiver pobre, pega numa coisa muito cara. Pode ser uma joia da patroa. Pode ser uma joia da patroa. Muitos outros famosos empresários e ilustres desconhecidos também estão sendo investigados. Nenhum nome pode ser descartado. Todos são suspeitos. E nós, do Pânico na TV, estaremos atentos para acompanhar de perto o roubo das joias da coroa. Nenhum nome pode ser descartado. Obrigado.